Em um mundo de trevas, uma luz brilhou E filhos de Deus, pra quem o recebeu Revelação, eu preciso de revelação Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo Somente por revelação Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo Somente por revelação Pra aqueles que vivem, pra obedecer O Pai e Cristo virão e se manifestarão Revelação, eu preciso de revelação Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo Somente por revelação Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo Somente por revelação Revelação, eu preciso de revelação Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo Somente por revelação Jesus, tu és o Filho, tu és o Cristo Somente por revelação Somente por revelação Somente por revelação